Olá pessoal, meu nome é Marcelo Rossi, eu sou fotógrafo de rock e nós vamos contar aqui algumas passagens da minha carreira de mais de 30 anos nessa série que chama Histórias do Rock, da School of Rock Seguindo com Histórias do Rock Tem muita gente que não acha, mas a Madonna é uma tremenda roqueira primeiro porque ela foi uma das primeiras mulheres cantoras, tudo bem, junto com a Tina Tânia a ter aquela atitude, ela é muito boa no palco ela quebrou vários tabus, ela foi precursora em muita coisa então pra mim ela é uma tremenda roqueira nos últimos shows que eu fotografei ela, ela inclusive toca guitarra no palco ela começou a tocar guitarra e como compositora e como artista ela é incrível pra mim ela tem a atitude de uma verdadeira roqueira e ela me convidou em... esqueci a data no último show que ela fez no Brasil era o último show da turnê e aí ela pediu pra fotografar toda a equipe dela em cima do palco chama End of Tour Picture a foto que quando encerra a turnê eles fazem uma foto de recordação tinha quase 300 pessoas no palco foi sensacional isso aí sobe toda a galera, maior preparação eu subindo uma escada na frente do palco e um monte de gente, dois caras segurar a escada pra não cair, uma escada tava totalmente bamba e eu equilibrando pra fotografar pra gente chegar a uma distância certa, né, pra poder pegar o palco todo aí ficou aquelas 300 pessoas esperando aí de repente vem a baixinha mandando assim na frente do palco dá tchauzinho, senta lá no chute, faz assim cara, isso aí pra mim foi uma experiência única eu marco na minha carreira fotografar essa mulher assim toda a equipe dela, a importância disso pra mim é obviamente muito maior do que pra ela mas foi muito bacana muito legal